Por ocasião dos 10 anos do grande terremoto do leste do Japão, a Embaixada do Brasil em Tóquio reuniu testemunhos e fotos de brasileiros que presenciaram os acontecimentos de 2011 e se mobilizaram para ajudar as vítimas a enfrentarem os desafios trazidos pela tragédia. O apoio brasileiro se manifestou de formas diversas, reunindo membros da comunidade brasileira, empresários, funcionários das representações diplomáticas do Brasil no Japão em torno do objetivo de ajudar este país em seu processo de reconstrução. Desde a organização de campanhas de doação de mantimentos e recursos financeiros até o esforço abnegado de quem se envolveu na retirada de escombros, as ações brasileiras não mediram esforços para ajudar a reduzir o sofrimento dos que foram afetados pelo desastre. Apesar da tristeza que é evocada pelas recordações e imagens marcantes daquele momento, sobressaem as histórias de coragem e solidariedade de brasileiros e japoneses, representativas dos vínculos fraternos entre os dois povos. Vejam por meio do link a seguir os emocionantes relatos recolhidos pela Embaixada, apresentados aqui em um site dedicado a recuperar as memórias dos brasileiros nos dez anos do grande terremoto.